Sabe aqueles dias que você quer se atirar na cama e ficar bem tranquilinha, bem de boa, assistindo um filme, seja sozinha, seja com uma companhia, e aí você parece que aquela cama abraça você, tanto para ficar de boa quanto para ter uma ótima noite de sono. Eu estou aqui na Enxovais do Ouro, exclusividade Budemeyer, eu estou muito feliz, porque quando eles vieram para Joinville, nós anunciamos e fizemos e mostramos tantas coisas lindas para vocês, e ainda continua com a mesma pegada, gente, aqui é só coisas assim maravilhosas, não é linda? Eu acho que linda é pouco, não é, Cláudia? Sim, tudo bom? E a Fata está com a gente aí, desde que abriu a loja, quase seis anos, já aqui em Joinville, em São Bento já existe há mais de 40 anos, então está muito legal a cidade, aceitou bem a loja, e o bom é que a gente tem a coleção completa da Budemeyer, então Joinville é exclusividade e tem a coleção completa. Olha só, completa! Vamos falar dessa coleção linda que está em alta, a gente quer saber tudo. A coleção de outono e inverno, ela trouxe algo assim, bem dos florais, né, então nós temos várias colchas com muitos florais, estampas, né, que traz uma vida para o ambiente, né, o linho também tem alta, então com muitos babados, né, rendas, detalhes que deixam as peças bem românticas, né, e as tradicionais, as clássicas, né, que são as linhas de bianqueria, então que são aquelas peças de 400, 600 fios, né, mil fios, e também se trabalha com o guipir, com a renda, com os bordados, né, são peças bem ricas em detalhes, com detalhes de alfaiataria, então são sofisticadas e também extremamente confortáveis, né. É, a gente nem fala de qualidade, porque quando a gente fala Bud, a gente já está falando automaticamente de muita qualidade, muita criatividade, mas muito cuidado, né, com o fazer, com o elaborar. Sim, né, essa preocupação de trazer esse bem-estar, né, então não é só deixar o quarto lindo, né, mas ele tem que transmitir um conforto, um bem-estar, então esse é o objetivo, né. Essa aqui atrás é a linha? Essa é a linha Luxus, né, agora da coleção de outono e inverno, então nela temos as colchas, os jogos de cama e também as toalhas de banho, né. E as cores? As cores, elas têm a tendência mais para os terrosos, né, mas também permanecem os clássicos, que são os tons de bege, de cinza, né, tem vários tons de cinza, então essas são as tendências nas cores, né. O interessante é que a gente pode fazer vários composês, né, dependendo do que a pessoa gosta, dá para fazer muitas coisas diferentes, muitas composições diferentes e as cores conversam. Sim, todas as cores, elas são coordenadas, né, tanto com os jogos de cama, quanto as colchas, né, até mesmo as toalhas, né, que às vezes você faz uma composição com, né, um lavabo, uma suíte, né, que você precisa compor. Então, todos esses detalhes, eles sempre, você pode colocar uma almofada, uma manta entre uma colcha, uma roupa de cama, elas se complementam. Cobertores? Temos os cobertores, né, tem os edredons, trabalhamos com o pluma de ganso, e temos também o cobertor de seda, e tem a linha tradicional, né, que é o toque de plumas, que é da Buda Mayer, e também temos algo que é aqueles bem fofinhos, né, que são os cobertorzinhos mais peludinhos, né, que todo mundo gosta, que também tem vários tipos também de texturas, né, uns mais leves, né, tem para vários modelos. Aqui na Enxovais Douro, que fica aqui na Rua 15 de Novembro, esquina com a Conselheiro Arp, tem inclusive estacionamento ali exclusivo, você também vai encontrar uma linha super bacana de antialérgicos, porque Joinville, muita gente tem esse problema. Sim, isso faz muita diferença, né, então a gente tem a linha completa da Sanomed, que é um produto importado da Alemanha, também exclusividade, né, da Enxovais Douro, então ela tem tanto o preenchimento dela quanto o tecido, né, 100% antialérgico, então é muito legal para o nosso clima aqui, então tem a parte do edredom, para bebê, o edredom de todos os tamanhos, né, e os travesseiros também, tem uns tamanhos travesseiros bem diferentes, né, e agora tem uma linha que é com o capoque, que é um fruto que vem de uma árvore da África, que eles fazem essa composição junto, né, no preenchimento do travesseiro ou do cobertor, que faz também essa parte de ele ser, né, um antialérgico, então é um diferencial, né, então é bem interessante, vale bem a pena, além de ser extremamente confortável, né, ele é muito leve, muito macio, extremamente confortável. Eu adoro as toalhas da Budi, olha porque, gente, ela também abraça você, ela é tão fofinha, tão fofinha, eu já era apaixonada, mas depois que a Cláudia me falou dessa nova linha, menina do céu, embrulha que eu vou levar! Então, esse é um novo conceito, né, de toalhas, que é a Air Cotton, então ela é uma toalha, assim, extremamente macia, então ela tem esse toque, né, além da macia, ela tem esse volume, que é um diferencial dela, então nós temos o tamanho padrão e também as toalhas gigante, né, para quem gosta de uma toalha maior, que te abrace, né? Eu gosto, eu sou pequenininha, mas eu gosto, gente! Então, essa toalha é maravilhosa, tem uma performance, assim, incrível, é uma toalha que é uma experiência nova, né, então é... E vou falar uma coisa para vocês, gente, dura, elas duram assim demais, e elas permanecem com esse fio gostoso, né, fofinho, porque às vezes a gente fala, ah, mas é assim porque não lavou e tal, mas, gente, é sempre, é o resto da vida, sabe, aquela coisa que você não fica com coragem de sair dela. Exatamente, é mais quando você quer mudar a cor, né, porque é uma toalha que você pode ficar por anos, né, então é 100% algodão, então é algodão de qualidade, né, como a toalha de fio egípcio, né, que é uma toalha que está há muitos anos na linha, é essa toalha, então é uma toalha que tem muita qualidade, né, no fio, um fio de extrema qualidade, ela é super astringente, então ela seca muito bem, e é uma toalha confortável também, né, tem bastante algodão, então ela passa esse conforto. Legal. Agora, os barrados sempre são de muito bom gosto, de extremo bom gosto, olha isso, gente. Nesse caso você pode usar também como um presente, né, que fica lindo, né, são toalhas que vão decorar o teu ambiente, e ela tem a mesma função, né, são toalhas super astringentes, que tem a mesma performance da outra, só que elas tem ainda esse detalhe, né, com guipi, com os barrados, né, então deixa ela uma peça linda, né, que ela passa também a decorar o ambiente, né. E, gente, aqui todas as peças você pode comprar separadamente, né? Sim, pode comprar separadamente, né, tem as toalhas de rosto, de banho, tem o lavabo, que são aquelas toalhas menores, né, quem gosta de uma toalha menor, e todas elas também têm essas cores, né, tanto de piso, então tudo eles são coordenados e combinando, né, tem bastante opções, a gente tem linhas aqui que chegam a ter 12 cores de opções, né, para escolher, então consegue combinar bem com o seu ambiente, né. E ficam muito bonitas no ambiente, né, porque você, realmente, quando você olha um ambiente bonito, uma cama gostosa, bonita, com uma roupa de cama legal, com um edredom, parece que a gente até dorme melhor, né, É, é uma coisa assim, porque isso, gente, é muito importante, a gente passa, não sei quanto tempo da vida dormindo, né. Sim, muito tempo, né, e as pessoas têm que dar valor para isso, né, então é tão bom quando, né, você chega às vezes no trabalho, e está naquela cama bonita te esperando, né, e a gente tem mesmo essa reação dos clientes, quando eu chego aqui na loja e minha cama, eu falo, ai, que vontade, né, de deitar nessa cama, né, então é, faz o bem, é o bem-estar, né, acredito você, né, ter esse espaço seu, né, então é algo que você está fazendo para você, né, para a tua família, né. E eu vi também que tem uma linha de cheirinhos, de aromas, né. Sim, temos, né, para dar o perfume para casa, né, temos vários tipos, né, de aromatizantes para ambientes, né, aquelas, os de varetas, os home spray, os sabonetes, líquidos, então a gente tem uma linha bem completa, assim como as velas também, temos uma linha bem completa das velas da Voluspa, então também fica lindo, decora o ambiente, fica muito perfumado, né. Bom, gente, eu estou aqui no Enxovais do Ouro, você pode vir, inclusive, fazer o seu enxoval, né, faz o seguinte, pega todas aquelas toalhas, aquelas roupas de cama que você já tem aí há muitos anos, faz uma doação e vem para Enxovais do Ouro, que realmente vocês vão ficar muito satisfeitos com todos os produtos. Além de todos os produtos que a gente falou, nós também temos uma linha de presentes, né, é muito bacana. Quem é que não vai gostar de ganhar um presente desse, né, Cláudia? Sim, não, tem muitas opções, né, toalhas de piquenique, toalhas de praia, né, e as toalhas de banho, tem uma variedade grande, né, que também para presente, né, e as roupas de cama também, então tem bastante opções. Além de tudo que tem de decoração na loja, né, a gente também fica à disposição do cliente, né, também se gostar, tem vários itens, né, as flores, né, os vasos, também são itens que fazem parte da loja, e também estão à venda, né, para o cliente. E Chovás Douro fica aqui na Rua 15 de Novembro, esquina com a Rua Conselheiro Arpe, tem o estacionamento, e a loja está à sua disposição. Acompanhe também nas redes sociais, e se você está assistindo esse programa na televisão, ótimo, maravilha, mas também está em todas as nossas redes sociais. E eu tenho certeza que vai enfeitar o nosso programa, como sempre. Em Chovás Douro, exclusividade Budemeyer. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti